Num banco de jardim Uma velhinha está sozinha Não há coisa mais triste neste mundo E apenas faz ternura Não faz pena, não faz dano Pois tem no rosto o resto de frescura Já cozeu a pregatas e bandeiras verdadeiras Amargou a pobreza até ao fundo Dos ossos fez as mesas e as cadeiras As maneiras que a fazem estar sentada Sobre o mundo Neste jardim é ela A tropadeira das canseiras Nas rugas Quando o tempo é mais profundo O tempo é mais profundo Num banco de jardim A mural da janela Se essa velhinha fosse A mãe que eu quero A mãe que eu tinha Não havia no mundo Outra mais bela Num banco de jardim Faz desenhos nas pedrinhas Que afinal são como eu Sabe que as dores que tem Também são minhas São moinhas Do filho a desbravar Que Deus lhe deu E em volta do seu banco Os mal-mequês E as andorinhas Pronto Ninguém consegue Por muito forte que seja Alcançar o que deseja Seja qual for a ambição Se não tiver Dando forma ao seu valor Numa promessa de amor Que alimenta uma ilusão Numa mulher Com uma guitarra Não é qualquer Que abraça e faz vibrar Mas quem souber A forma como agarra Trenha a alma Nas mãos que a sabem tocar Por tal razão Se engana facilmente Um coração Que queria ser feliz Guitarra triste Que busca um confidente Nas mãos de quem não sente O pranto que ela diz Que não há ninguém Que não passa a própria vida A felicidade merecida De quem um dia nasceu E de tal forma A vida sabe mentir Que a gente chega a sentir O bem que ela não nos deu Uma mulher É como uma guitarra Não é qualquer Que abraça e faz vibrar Mas quem souber A forma como agarra Prende a alma Nas mãos que a sabem tocar Por tal razão Se engana facilmente Um coração Que queria ser feliz Guitarra triste Que busca um confidente Nas mãos de quem não sente O pranto que ela diz Guitarra triste Que busca um confidente Nas mãos de quem não sente O pranto que ela diz O pranto que ela diz Era tarde e já morria Na distância ao teu olhar Era tarde e eu já sabia Que nunca irias voltar Era tarde e eu já sabia Que nunca irias voltar Mas não te quero de volta Nem quero pensar Que um dia Doeu tanto a tua falta Que eu julguei Que eu julguei Doeu tanto a tua falta Que eu julguei Que ando e descia Lutei então como louca Chorei Chorei mágoas Chorei danos A minha voz Fez-se roca Sofri tantos desenganos A minha voz Fez-se roca Sofri tantos desenganos Hoje és só Recordação Que não me traz sofrimento Foste uma linda ilusão Que partiu na voz do vento Foz-te uma linda ilusão Que partiu na voz do vento Sofri tantos desenganos Que partiu na voz do vento Fez-se roca 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 Fez-se roca